Fala meu povo, adivinha onde eu tô? Tô na cidade de Marcação, vim conhecer aqui uns fãs Meus conterrâneos É? Conterrâneos aqui de Cláudia, tá aqui comigo Tá aí a turma toda ali, ó Os caciques, tô aqui na casa dos caciques Todo mundo aqui, ó Na casa dos caciques Na casa dos caciques, né? E aí vim almoçar aqui com o pessoal Comer de graça é bom, né? Quem não gosta de comer de graça, aí eu vim E aí eu me chamo tamo E Cláudia aqui, ó Falou em comida, Cláudia é o primeiro, ó Vou passar o dia por aqui Vou gravar uns vídeos aqui com eles também E aí eu vou registrar e mostrar tudo pra vocês aí, tá bom? Fica com a gente aí no canal Pra conferir aqui como é que vai ser esse dia de gravação aqui Gente, ó E aqui tem a criançada Que é fã aqui do canal aqui Como é teu nome? Tem quantos anos? Oito anos A pequenininha? Mary Jane, tem quantos anos? Seis anos E ali é o One Quantos anos? Dez Dez anos ali, né? Todos os fãs, ó São todos os fãs, ó Tá ali na televisão, ó Tá passando vídeo aqui no canal É que eu tô noviando, tio E tem Cláudia aqui Cláudia só vem pra dar trabalho Eu tô noviando, eu tô noviando, tio Só tô comendo Só Cláudia comendo aqui Cláudia só vem pra comer aqui E olha que o bolo foi feito pra quem? O bolo foi feito pra quem? Pra cinco de dois É pra você É o que eu tenho 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 Olha aí, foi pra Silvin Diga não Diga não Ela ali, ó Ela ali, ó Eu pensei que meu nome era Silvin Aí o bolo é feito pra mim Cláudia, vem e come aqui Tá certo isso? Eu pensei que o meu nome é Severino, a partir de hoje o meu nome é Severino. Quando eu cheguei aqui, quem é Severino? Eu disse que é eu, entendeu? Qual é a Camila que tem o nome da Severino e o amigo dele? Vocês assistem direto? É direto. É de tarde, de noite. Tem hora não. É de madrugada. Até de madrugada você está assistindo? Mãe, eu não li, pelo amor de Deus. É bom demais. Obrigado. É bom demais, é bom demais. Quase meio dia e a gente aqui no sol. Gravando. Olha lá. Nas gravações estão aqui as minhas ajudantes aqui. Estão dando apoio. E estamos aqui na gravação. Vamos que vamos. A gente acabou as gravações, agora a gente veio para a hora boa, que é para comer. Olha o banquete aqui, ó. Bom demais aqui, ó. Todo mundo reunido aí. E agora a gente vai comer. Coisa melhor do que comer. Porque só eu estou com fome. Tem mais alguém com fome aí? Tem. Ah,acy. Tá moleca. Tá moleca. Parabéns. É? É? Legenda por Sônia Ruberti